O craque do time se prepara para chutar. É o lance do jogo. Vale o título, amigo. Está na hora do gol. A torcida grita. O estádio lotadíssimo, casa cheia. Torcida vai à loucura. Pode ser agora, amigo. Último lance do jogo. Na meia clarinha. Foi novo, batido a tela do gol. Dia dos Pais Biglar. Diferente pra você. Diferente pra você.